É Carlos Bunga Tempestade acabou Agora chegou a hora da bonança Tá estampado a meu love Na minha cara até parece marca Você é bye Nunca vou te dizer bye bye Nem que cai a mara lá Deita no meu colo Eu vou te fazer um cafunê Dipa, nissi, nissi, chala, chaco Ratiza, chico, noema, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que tamo juntos no mesmo barco Mostra o teu dedinho, dedinho, dedinho Mostra Dedinho, 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 dedinho Mostra Mostra o teu dedinho Teu dedinho Vamos ter o nosso niño Nosso niño Honest, chala, chaco Mostra de beijosas que você já lhes deixou Mamma mia, tudo que passamos Não foi à toa Deus já nos abençoou Rouba essa melodia Eu te amo, meu tudo Deus vai dar uma filha Como tu no futuro Juro, juro por ti Eu juro, juro por tudo Agora sou teu marido Vou dar amor em dobro Dipa, nissi, nissi, chala, chaco Ratiza, chico, noema, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que tamo juntos no mesmo barco Mostra o teu dedinho Eh, dedinho, dedinho, mostra Dedinho, dedinho, eh Dedinho, dedinho, mostra Eh, mostra o teu dedinho Teu dedinho Vamos ter o nosso niño Nosso niño Ê, ê, ê Ê, ê, ê Você vai Você vai Você vai Você vai